No bloco Empreendedorismo desta edição, a pauta discorrerá sobre a relevância do agronegócio no segmento da educação e no contexto econômico, com quem é especialista no assunto, a zootecnista Daniele Furian Araude. Busca quais são as demandas do produtor rural, as dificuldades que o produtor enfrenta no campo, traz para dentro da universidade e valida, pesquisa, faz a validação de tecnologias para o produtor. No bloco Direito, a presença do advogado Dr. Marcelo Elesbão, sócio fundador do EFS Advogados, que nos informa sobre sua ampla atuação na advocacia. E, para tanto, a gente tem uma divisão interna em alguns núcleos de áreas jurídicas que nós entendemos mais adequada para o nosso serviço de estouramento frente às empresas. Então, atualmente, nós temos, dentre os núcleos, núcleo de direito civil, direito empresarial, direito tributário, direito trabalhista empresarial e direito do agronegócio. No bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com a fonoaudióloga Dr. Marileda Gubiani, que abordará sobre as dificuldades da fala na infância, com pós-doutorado no assunto. Acho que a primeira coisa, assim, para os pais é eles conhecerem o diagnóstico, entenderem e conhecerem o objetivo da terapia, que é muito importante. E no bloco Cultura, a participação do artista Patrick Cortez, com uma carreira musical de 20 anos, abrilhantando eventos em Santa Maria e região. Pode ver, foguetando para afugentar o inferno para outro lugar. Tocar um pouquinho de cada gênero musical, para agradar todo mundo, né? Agradar todos os públicos. Gi Ornale, o programa que faz parte da sua vida. A exibição inédita é nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa. E pela Amigo TV, para 120 cidades do Estado. Nos veremos! Giornale Giovanna Felice Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Imobiliária Praise Companhia dos Bichos Vivacity Arquitetura e Unimed Santa Maria E Unimed Santa Maria E Unimed Santa Maria